Novidade pra você aqui, mais um lançamento da Imobiliária Modelo e olha, novidade, novidade com todo sucesso, você não faz ideia. Quem vai contar pra você aqui é o Tinoco. Tinoco, é sucesso mesmo aqui, garantido? Sucesso. É verdade? Sucesso, tem uma promoção aqui em Pinhazinho, vem pra cá, veja que o Bastião vai falar para você. Bastião, manda, o que você tem aqui? Olha, a Imobiliária Modelo já teve vários lançamentos e estamos começando em 2001 com o novo lançamento que é o Jardim Imperial. Na beira do asfalto, são chacas a partir de mil metros quadrados com toda a infraestrutura, energia elétrica, água encanada, voa cascalhada, uma vista muito bonita, tá? Pertinho de Serra Negra, pertinho de Bragança, pertinho... Só que eu não estou aqui em Pinhazinho, pertinho de todas as cidades das distâncias. Mas você está falando de um loteamento aqui com toda essa infraestrutura perto dessas cidades lindas, que é o Circuito das Águas, deve ser muito caro. Não é não. Não? É uma pequena entrada de 3 mil reais e o saldo... Facilita essa entrada? Facilita em 3 vezes. Ele acaba de pagar a entrada, só aí ele começa a pagar a prestação. E são 36 meses fixos, sem juros, sem correção, só não compra quem não quer. É verdade. Gente, olha, e na hora de construir, como é que faz? Conta pra mim. Aí pode vir com a gente, nós temos a loja, temos as equipes. Se o pessoal quiser comprar o material da nossa loja, como se não quiser, a gente constrói também. Não tem nenhum vínculo. Faça do jeito que ele quiser, é um lugar super valorizado. E nós construímos o caso aqui a 250 reais um metro acabado, com material, mão de obra, tudo a preço baratinho. Barato, barato. Só não compra mesmo se não quiser. Se não entrar com 2001 com a chacra... Pera aí, você... Pera lá, é barato? Barato. É mesmo? Foi barato. Comprou quantos lotes, João? Uns 10? Foi barato, Nino. É mesmo? Um pra cada filho. Puxa vida, é brincadeira, é um patrimônio de verdade. Agora, gente, venha pra cá, venha conhecer. Aliás, tem um convite aqui. Vem conhecer, como é que faz? Isso, vem pra Pinhãozinho. Nós estamos aí na Imobiliária Modelo, de segunda a sábado, horário normal, domingo até as 12 horas. Após as 12 horas, pode nos procurar aqui na entrada da cidade, no Parque Hotel Modelo. Ou telefona, se quiser mais informações, ligue pra gente, é 011-4018-4495. Pode passar o finalzinho de semana aqui no Parque Hotel Modelo. Opa, lógico que pode. Então, fala lá o telefone de novo, 4018. 011-4018-4495. Tem que vir pra cá, não tem, de novo? É, aqui em Pinhazinho. Pinhazinho. Que beleza. Deixa eu ver se eu sei fazer. Que beleza. Vem você também.